Obrigado, que venha a vitória e a gente gostou do seu caixa-caixa no jogo contra o São Paulo. Na verdade meu pai é muito fã e quando o Tardelli estava aqui, tem um gol na Copa do Brasil, que o Atlético foi campeão em cima do Cruzeiro, o Tardelli faz um gol e tem a narração do caixa e eu sempre colocava no vestiário e ele dava risada, gostava pra caramba e meu pai também sempre acompanhou. Então, quando o pessoal do Galo foi fazer uma entrevista lá comigo e o gol saiu, só veio o caixa na minha cabeça. Então, eu agradeço também pelo carinho que ele tem comigo e com o Atlético também, acho que é muito gratificante porque também ele já narrou um gol meu, então eu tenho que agradecer. Tá aqui o caixa, pra narrar o gol da volta do Guilherme Arana aos gramados, que tá fazendo falta, né caixa? Se Deus quiser e feliz de tá narrando o jogo e te vendo aqui, cara, você é fera demais, não precisa te elogiar, você sabe o teu potencial e pra mim é uma alegria ter um ouvinte, né, que infelizmente tá fora dos jogos aí. Você volte logo, falei na abertura da minha jornada, já tá sendo um momento de superação pra você e muitas copas pela frente, muita seleção brasileira, muito galo, a gente espera também. Que Deus te abençoe aí e você vai ter muitas vitórias ainda com o Brasil também. Obrigado, obrigado. Não, eu que agradeço, são esses tipos de palavras que me dão forças, né, porque é um momento muito difícil, todo dia eu sofro um pouquinho lá na fisioterapia porque tem que dobrar o joelho e dói pra caramba, mas você receber essas mensagens de apoio tanto agora pessoalmente quanto na internet, isso tá dando uma motivação maior, obrigado. Boa recuperação.